O Brasil tem mais de 36 mil casos de covid-19 e 2.347 mortes. Nesse domingo, o ministro da Saúde, Nelson Teich, participou de uma reunião promovida pelo G20 para debater a crise mundial causada pelo coronavírus. Quem tem as informações ao vivo pra gente sobre esse assunto é a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está no Planalto. Oi, Luciana, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, essa reunião foi por videoconferência e contou com a presença de todos os ministros da Saúde dos países que compõem o G20. O grupo é formado pelas maiores economias do mundo, como China, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, além da União Europeia. O G20 representa 90% do PIB mundial, 80% da população mundial e concentra 2 terços, desculpa, 80% do comércio internacional e concentra 2 terços da população mundial. O grupo se comprometeu a fortalecer os sistemas públicos de saúde como resposta à pandemia, com a meta de minimizar a perda de vidas. O G20 vai, inclusive, apoiar os países mais fracos nessa luta contra o coronavírus. E o ministro brasileiro da Saúde, Nelson Teich, defendeu que é fundamental para definir os próximos passos, entender a doença, a evolução da Covid-19, além de realizar testes e estabelecer políticas. Vamos ver. Testes em massa, embora a gente coloque testes em massa, não é que a gente vai conseguir testar todo mundo. Se você olhar a Coreia do Sul, que é considerada um exemplo em relação a essa situação, eles tiveram em torno de 10 mil testes. A Itália, que viveu uma situação muito mais crítica, tem 21 mil testes por milhão de pessoas. Então, o simples fato de você fazer testes também não é isso que vai garantir que a gente vai sair. É a política que você desenha e as ações que você desenha com essa informação é que vão definir o quanto, como a gente vai seguir e sair desse problema.